Monte, como faz para os sons não ficar repetitivos? Boa pergunta. Por exemplo, a melodia, não sei se vocês sabem, mas a melodia é a alma do beat. Tudo surge a partir de uma melodia, de uma harmonia. Aqui no caso é um conjunto entre melodia e harmonia. Por que eu digo isso? Que é harmonia porque tem acordes, mas tem algumas notas soltas que formam uma melodia. É meio que uma melodia barra harmonia isso aqui que eu criei. Tá, enfim, isso aqui é uma melodia barra harmonia e tudo parte do princípio dela. Se você começar a fazer uma melodia, uma harmonia e ficar muito repetitivo, ou se você estiver usando um loop, tá ligado, para fazer essas paradas, e você escolher um loop ultra repetitivo, consequentemente seu beat já vai começar repetitivo pra caralho. Então evita de você, na hora de estar compondo as coisas, fazer algo repetitivo. E como é que você evita isso? Primeiro entenda que para que seu beat não fique tão repetitivo, é necessário que além de quatro compassos, como você está vendo aqui, esse número aqui em cima é um, dois, três, isso aqui é um número referente ao compasso que a gente está. Então aqui eu estou no primeiro compasso. A partir daqui começa o segundo, depois o terceiro, o quarto e assim por diante, beleza? Então o que acontece? Se eu ficar dentro somente desses quatro compassos aqui, quanto mais eu repito, mais vai ficar repetitivo e mais o ouvinte vai enjoar do que eu estou colocando aqui. Inclusive o MC, às vezes, eu como MC, porque eu também rimo nas paradas, se vocês não sabem, eu também faço som, eu canto, tá ligado? Eu não gosto quando a parada fica muito repetitiva, tá ligado? Eu gosto de que aconteça algum tipo de variação no caminho aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar isso aqui, ó. Pai, eu vou dar um CTRL B. E agora eu tenho, tá vendo que antes estava assim, depois eu dupliquei. Eu tenho duas paradas iguais agora. Se liga. Tá igual. Aí o que eu vou fazer, mano? Eu vou alterar exatamente essa parte aqui. Não é uma regra. Você vai alterar só isso aqui, não. Mas eu uso, por exemplo, no último aqui, eu vou dar uma alterada e eu vou colocar para que isso aqui seja um acorde de Lá sustenido maior e aqui seja um acorde de Dó sustenido menor. Eu aumentei o tamanho do meu loop, né, vamos dizer assim, que eu estou criando. Só que aqui no final tem uma coisa que nunca aconteceu antes. Então tem tipo um elemento surpresa a partir daqui do sétimo e oitavo compasso. É um elemento surpresa. Repara, vou reproduzir de novo. E aqui é... Você ligou? São dois acordes diferentes. Isso cria o efeito elemento surpresa, né? Que a gente fica meio que, porra, estamos ouvindo aqui, parece que vai ser a mesma coisa, mas aí ele surpreende. Isso cria meio que quebra essa repetição e faz com que as pessoas queiram ouvir mais para que elas ouçam mais esse efeito surpresa. A gente gosta de surpresa. Todo mundo gosta da gente é pequeno, se por um acaso a gente às vezes não sabe se vai ganhar presente de Natal, se vai ou se não vai ganhar. É a mesma coisa. Quando você está ouvindo a melodia, ah, eu já sei que vai vir essa nota. Inconscientemente, ninguém pensa, porra, vai vir essa nota, mas conscientemente vai rolando a melodia e você vai se acostumando com aquele padrão. E do nada chega uma coisa nova, você já se anima, você fica animado e você quer aquilo de novo, tá ligado? Cria o desejo por aquilo de novo. Porque isso aí é o elemento surpresa e é essencial que você tenha esse elemento nos seus beats, tá ligado? É essencial, mano. Algo que quebre o ritmo da música, que meio que compreenda as pessoas, mas que não seja algo tão brusco, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau, tchau.